Hoje estamos aqui no jogo chamado Lepsy, onde eu conduzirei nossa nação em um mundo pós-apocalíptico lá por 2075. Cês tem noção o que é isso? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Thelana Eduardo, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos jogar esse jogo aí que eu disse pra vocês. O jogo Lepsy onde a gente vai conduzir uma nação no futuro. Mas assim, gente, é um clima muito doido. Então essa experiência que eu quero viver com vocês, esse jogo parece ser muito legal. E é isso gente, bora jogar, bora se divertir e bora ver como vai ser o mundo lá por 2075. Calma. Tá, ano 2075. É 27 dias no poder. Você está pronto para começar a sua missão? Sim. Bom, você se encontrará no ano de 2075. A qualquer minuto. Acho que você já sabe o que fazer. É. Eu. É. Eu sabia. Está escrito na sua face. Você perdeu a memória de novo. Quem é você? Eu sou o tempo. Ironicamente. Estou bem apressado agora. Mas eu posso, pelo menos, refrescar a sua memória. Você se encontrará no ano de 2075. A qualquer minuto. Como resultado de inúmeras guerras, seu mundo está confuso e caótico. Vai em frente. Seu papel é liderar uma das poucas nações sobreviventes ainda não afetadas pela radiação ou por ataques biológicos. Radiação? Sim. Homens brincaram com fogo e agora pagam o preço por isso. Que preço? Tente manter o equilíbrio entre os quatro poderes e talvez você sobreviva. Mas... Ok. Tudo bem. Você tem certeza de que pode seguir em frente sem qualquer orientação? A entidade que estava conversando com você desaparece. Você desperta na sala presencial. No próximo mês haverá a abertura de uma grande exibição de arte. Deveríamos ir. Bora. Ok. Aqui em cima, gente, tem os negócios do país. A gente tem que melhorar. O exército está fraco e a população preguiçosa. Nós deveríamos convocar o recrutamento militar. Bora. As ruas da cidade não são seguras. Deveríamos impor um toque de recolher. Sim. Vamos proteger a nação. A água distribuída em algumas áreas do país está inutilizável. Devido à poluição nos equiferos. Deveríamos intervir. Sim. Precisamos de leis que protejam mais os bancos e as instituições financeiras. Sim. A comida que está aqui não é mais tão boa como era antes. Nós devemos mudar o fornecedor, mesmo que seja mais caro. Sim. Gente, o dinheiro está caindo. Tem que tomar cuidado. Parece que alguns sem teto vivem nas ruínas de uma usina nuclear. Alguns estão desfigurados pela radiação. As pessoas têm medo deles. Mande eles embora. Deixe eles ficarem. Ai, não sei. Manda eles embora. Vixe, gente. Fiz errado. Uma grande parte da população ainda vive em pobreza extrema. Deveríamos intervir. Sim. Nas áreas periféricas da cidade ao sul, alguns cães abandonados estão assustando. Os habitantes. Deveríamos tomar alguma atitude? Sim. Vários hospitais nas cidades pequenas não estão seguindo os padrões de saúde e higiene. Deveríamos intervir? Sim. Gente, o país está pobre, meu Deus. O que eu fiz? Senhor presidente, nosso estado está pobre e estamos sendo esmagados pelos débitos adquiridos com os países estrangeiros. O quê? Sua cabeça é vendida para os países inimigos e o governo passa para as mãos políticas deles. Ótimo. Ano de... 2075. Você está pronto para começar a sua missão? Você de novo? Ó, então dessa vez você se lembra. Bom para você. Ai, não começou ainda. Não estou te entendendo, fio. O que quer dizer com isso? Não é culpa minha. Você e seus companheiros causaram isso. E agora parece que você vai morrer várias vezes. Ajude-me. Eu não posso te ajudar. Agora é com você para sair desse loop infinito. Eu voltarei em alguns anos. Sim. Tá, gente. Vamos de novo. Agora vamos tentar manter o equilíbrio. Agora eu sei mais ou menos como que joga. Os ladrões se tornaram mais frequentes nas cidades do sul. As vítimas estão pedindo indenização do estado. Indenizar as vítimas. Eles querem se aproveitar. Eu posso ser um governo caguei ou eu posso ser um governo bom, mas eu vou ser um governo caguei, porque a gente precisa de dinheiro. Parece que alguns dos nossos soldados estão envolvidos em tráfico de armas com a máfia. Devemos intervir? Sim. As leis em vigor são antigas e infames. Precisamos atualizá-las. Vamos fazer isso. Um país estrangeiro possui conhecimento científico superior ao nosso, pois o governador deles permite experiências com humanos. Que prática desumana. Sei de alguns termos no norte do país que foram fechados durante a guerra. Ponhamos de volta a ativa, o país será beneficiado. Vamos sim. E tamo pobre. Senhor presidente, nosso estado está pobre e estamos sendo esmagados. Ai, gente. E lá vamos nós de novo. Não acredito, eu sou uma péssima, presidente. 2076. A nova droga importada do exterior está se espalhando pelo país. Precisamos aumentar o controle das fronteiras. Sim. Problema. Um incêndio se espalhou. O parque da cidade está em chamas. Nem sei o que eu coloquei, deveria ter lido. Alguns fanáticos pilharam o hospital. Eles clamam que só Deus tem o poder para salvar os homens. Tome uma previdência. Formigas, formigas, formigas. Por todo canto. Com certeza é culpa do jardineiro. Eu vou dizer umas poucas e boas para ele. Sim, não. Culpa do jardineiro? Ah, vai, filha, vai. Nesse ano, o inverno está particularmente rígido. E as colheitas estão escassas. Poderíamos pedir ajuda aos países ocidentais. Pediremos ajuda. Os trabalhadores das fábricas estáteis se recusam a continuar o trabalho. Eles querem um aumento. De jeito algum, gente. Eu não tenho dinheiro, gente. Os países vizinhos estão nos atacando. Nosso exército não conseguirá se defender contra os invasores por muito tempo. O quê? O governo cai nas mãos do inimigo. Você é capturado e executado junto com os que restaram do seu exército. Gente, eu não consigo um final bom. 2076 de novo. Na capital, um sábio entre a multidão está tentando restabelecer a força de uma religião. Seus seguidores crescem dia após dia. Traga-o até mim. Oi, senhor presidente. Eu sabia que o senhor me notaria. Além disso, foi Deus mesmo que me enviou. Você tem razão. Permita-me estar ao seu lado. Eu aconselherei quando necessário e trarei a palavra do Criador para o povo. Sim, não. Olha, gente, se for como antigamente, lá no governo, onde a igreja católica queria ser a maior, gente, é uma história muito louca. Eu vou dizer que sim. Vamos ver se a crença agora vai. Querido, você viu a empregada? Droga, eu nunca a encontro quanto mais preciso dela. Às vezes parece que ela está me evitando. Sim, não. Sim, sei lá. As vacas nas fazendas começaram a produzir sangue ao invés de leite. As notícias logo aparecerão nos jornais. Não deixe isso acontecer. Seria recomendável introduzir um novo imposto. Poderíamos usar dinheiro para construir um fundo de emergência. Tá, bora. Isso terá um efeito contínuo. Fundo de emergência. Dinheiro pode não comprar felicidade, mas com certeza ajuda. Graças a esse fundo de emergência, você estará coberto em caso de falência. Ok. Pelo menos isso. Agora eu posso falir. Como se fosse uma coisa boa, né, gente? Falir. Enfim, um experimento falha no laboratório do Oeste libertou milhares de mosquitos geneticamente modificados. Eles são perigosos? Esses mosquitos não têm predadores naturais. Se você os deixar proliferarem, vão se tornar um grande problema. Quem precisa cuidar disso? Os cientistas. Os bancos nos ofereceram auxílio financeiro em troca de maior proteção do exército. Negócio fechado. Pela internet, o senhor é ridicularizado. Que isso, gente? Sou Bolsonaro e desprezado. Deveríamos introduzir sanções? Faça isso. Eu gostaria de introduzir um novo feriado para acalmar o coração das pessoas. Eu tenho a sua aprovação? Ora, depende do feriado. Mas sim, vai. Caramba, pode-se sentir o cheiro de fumaça da fábrica deste ponto da cidade. Isso acaba com as plantas. Eles deveriam desativá-la. Vou ver o que eu posso fazer. Um grupo de pesquisadores está trabalhando em um projeto para recuperar alguns dos bairros afetados pela adiação. Mas falta investimento. Ah, vamos financiar, vai. Senhor presidente, nosso estado está pobre. Estamos sendo esmagados pelos débitos adquiridos com os países estrangeiros. O quê? Tivemos que usar parte do nosso fundo de emergência para evitar a falência. A nação quitou o pagamento de parte das nossas dívidas sem ter de encerrar tenebrosos conflitos. Minha doutrina precisa de verbas. Em troca, eu posso persuadir muitos fiéis e contribuírem para a punificação desse país. Tá. Senhor presidente, nosso estado está pobre. Quê? Tá, sua cabeça é vendida. Enfim, gente. Mais um final que deu errado, gente. Eu não sei ser presidente. 2077. 2077. 2077. 2077. 2177. 2177. 2277. 2277. 2277.